Olá aluno, bem-vindo à disciplina de produção de material digital. Meu nome é José Renato e serei professor formador dessa disciplina. Sou formado em ciência da computação e mestre em informática. Sou analista de tecnologia da informação efetivo do IFES e fui doutor à distância dessa disciplina na turma anterior. Essa disciplina tem por objetivo produzir materiais digitais de maneira diversificada, textual, imagens e em formas de vídeos interativos e não interativos. Também iremos abordar questões referentes ao direito autoral e ao planejamento do material digital. Cada etapa deve ser desenvolvida observando seus prazos. Portanto, fique atento. Não deixe acumuladas atividades. Sua dedicação e organização farão toda a diferença em sua formação. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!